O que é? O que é? Que é? Que é? O que é? Que é? Que é? Que é? Só um pouco do que é vida real Eu matei minha cabeça na vertical Ouço o que diz o humilde MC E sim, fica a vontade da reflexão Só um pouco do que é vida real Eu matei minha cabeça na vertical Adoro assim, sim, pra ser visto no retrovisor É um prêmio de consolação pra mim É pra PT do outro, é de seu maior O que eu não sou, eu jamais serei Sei que o trofão da vida é o em que nem eu sou É um momento, sou terreno, trateador Apenizado na dor, também não tô professor Eu não sinto nenhum terror Eu tô com o cheiro da mão Eu nem curador da alma É o verdadeiro do outro Estou sempre inteligente Eu não vou suspeitar Poeta na sequente Estão não vou suspeitar Eu vi que eu vou apreender O mesmo mais perceber Mesmo em casa da merda das águas do oponente Mas olha a verdade física, mentira, né? Outro caminho na espécie do inferno E calças peste O churro de pobreza é o que fez E calças a vertical Na noite, não tá com quem vai o papel Eu ouço o que diz o rumbi de MC E sim, sinta a vontade pra refletir Só o corpo do que é a vida real Eu, mantendo a cabeça na vertical Ouço o que diz o rumbi de MC E sim, sinta a vontade pra refletir Só o corpo do que é a vida real Eu, mantendo a cabeça na vertical Coisa lá O